Música Vai rolar a bola Começa o jogo no estádio Alfredo Lee De um lado o PNN, do outro o CSE O Tricolor está em campo Tocando bola lá pelo lado esquerdo Trabalhou ali com o Pinheiro A bola vai sobrando com o Claudevan Ele já tentou um chute de longe Ele passou próximo, né? O Claudevan bate de onde der Buga Tentou a ligação com o Alassi A bola vai sobrando no meio campo com o time Do CSE, o Murilo Grafite Partiu para cima o Grafite Tocou curtinha E vem cruzamento, quem chega, olha a cabeçada GOOOOOOOL É do CSE Faz um gol e surpreende nesse momento O time do Penedense O índio, camisa número 19 É meu amigo, vacilou na frente do atacante É saco Alberto Lima É aquilo que eu falava com 12 minutos de jogo Está faltando a jogada pelas laterais Para dar amplitude ao jogo E foi isso que fez o CSE pela primeira vez Nesse cruzamento que veio do lado esquerdo Com o Gilmar, que já tinha tentado um chute Com 11 minutos passando E assustando bastante o goleiro do Penedense E agora fez cruzamento Certeiro na cabeça Do índio, camisa 19 Que subiu com estilo Com categoria de olhos abertos Como manda o figurino E tirou o do goleiro Da equipe do Penedense Fazendo 1x0 Você disse muito bem Surpreende nesse momento Esse resultado de 1x0 para o CSE Aparece no meio Ele tocou ali na fogueira Para cima Do palhinha Ainda com ele Xilu Partiu para cima Tem velocidade Ele prende Tenta passar na força E aí faz a proteção Mais uma vez Olha a chance Gooooooo Empata o Penedense Numa briga aqui Pelo lado direito Do campo de ataque Chegou na raça E vai ali Comemorando Com o técnico Jaelson Marcelino Pega a camisa Número 19 Vai abraçando O técnico E o torcedor Vai fazendo a festa Aqui em Penedo Ele chora Agarrado ali Com o Jaelson Marcelino E o torcedor agora vibra Pega a camisa Número 19 Um bate e rebate Ele beija o escudo E perde a força Da torcida O Pega Perde a força Da torcida Pega a camisa Pega o nome da fera Alberto Lima Boa jogada aqui Do camisa Número 11 De Chilu No bate e rebate A bola sobrou Para o homem Vai até dominar A partida aqui No Alfredo Lee A bola dominada ali Pelo zagueirão Do Penedense Quem sabe Agora o último lance Vamos a 51 É esse último passe Sempre é com muita dificuldade Isso atrapalha demais O time do Penedense Eu acho que o técnico Do Penedense O Marcelino tem que É pensar Esse toque de bola Ajudica demais O time Toque precipitado Olha só o lance Tá segurado Ganha a cobrança lateral Quando termina o jogo Aqui No Alfredo Lee Tudo igual Um para o Penedense Um para o CSE Alberto Lima Daqui a pouquinho Vamos chamar